Estamos aqui, bom amigos, estamos aqui mostrando pra vocês, dentro do interior, dentro do trem, abandonado, aqui no pátio fulviário de Campinas. Era um pátio? É, era, né? Fica pouco o trem. Eu também, depois aqui no ciclano, tem que ter as boas diferentes. Tem que tomar muito cuidado, tá no... Ó aqui, ó. Olha isso aqui, amigos. Situação aqui dentro, ó. O que tá fazendo? Um pezinho, sandá de mulher aqui dentro. É nóio, né? É. Eu acho que, sabe o que é? Talvez não teve nenhuma dona, eu acho que deve ter desfurtado de alguma loja. Susto, enfim. Cuidado. Cuidado, Yuri. Tô com medo de cair, né? Não, bateu a cabeça mesmo. A cabeça, é. Aí é que dá, como desceu. Isso aqui era iluminação, ó. Aqui era uma mão de... Era ainda tava junto com aquela horta, não carregava materiais pra... É. Olha, gente. Eu tava todo o vídeo, eu tava inteiro. Uhum. Mas isso aqui ficou muitos anos parado ali na rotunda, né? Não, não. É no... Ai, meu Deus, eu falo rotunda. Não, mas tá certo. É que chama de rotunda, chama de pátio, tudo. Chama geral, né? A gente fala. Uhum. Olha o roteiro, como que tá. Nossa. Fora dos trilhos. Olha isso aqui, gente. Filma daqui, ó. Que tá fora dos trilhos. Nossa, é mesmo. Olha aqui, gente, que detalhe. Não sei como descarrilhou. É, deixa eu filmar aqui melhor. Porque esse meu vídeo vai ficar de ponta cabeça no YouTube. Deixa eu tirar o papelão daqui. Nossa. Aí eu voltei a mão de sair. Que pare, que nojo, ó. O quê? E cocô. Cocô ali tem, ó. Cocô de gente pra ser... Não é de animal, não. Não é de gente. Quando sai demais é de gente. É. Agora... E a roda tá fora do trilho ali, ó. Gente, isso aqui é triste. Isso aqui é patrimônio, uma ferrovia. Sendo usado como banheiro isso aqui. Que vergonha, gente. Que tristeza. Isso aqui abre, será? Não, não abre. Não abre, tá enferrujado, né? Aham. Aí, gente, esse vagão, o pessoal colocou até como... Como unidade... Aqui. Do Zó. Eu acho que deve ser algum motel pra... Um motel caseiro. Oi, tudo bom? Tudo. Oh, beleza. Curtindo aqui de filmar, aproveitando. Só na brincadeira. Viu o sistema motoro, entendeu? Ele tá passando tudo por dentro aqui. Essa horta aqui é da bebida. Tudo por dentro. Agora não vai entrar essas duas aqui, ó. É. Agora aqui, querendo. É. A situação, amigos. Olha que essa foi batida. Foi. Foi batida uma vez. A situação disso aqui, ó. O jornalístico... Mais um livro. Paulo Freire. Manual do sei lá o quê. É Paulo Freire, né? Deixa eu ver quem é. Minha mão tá suja, que é uma beleza. Peraí, câmera tá... A gente vai cair mesmo a pergunta. O que você foi aprontar? Vou falar, tá? Foi manobra no vagão aqui. Nossa, esse Paulo Freire é... É o pessoal que... Aqui a esquerda defende muito. É... A esquerda defende? Isso. Vamos jogar? Vai. Peraí, peraí. Não, deixa eu te fazer aqui. É bom? Se não... Se não, vem vim processo. Joga aí, vai. E... Deixa aí. Depois alguém pega esse livro aí, vai. Tem que ter respeito quem defende. Eu posso não gostar dele, mas quem defende... A gente tem que respeitar, né? Hã? É o direito. É o direito. Teve um vídeo do Pláusio Putin. Ele mora lá nos Estados Unidos. Ele fez um vídeo queimando a bandeira do PT. A bandeira do PSOL. A bandeira do feminismo. A bandeira da esquerda. Não, isso era uma coisa que eu acho... A bandeira da UNI queimando mesmo. Não. Esse negócio de feminismo é uma frescura. Nossa, eu nem... Tipo, eu sou de escola. Eu tô no... Não no ano. Aham. Tem menina que defende direito sendo... Tem menina virta. Mas posso falar uma coisa? Não. Que eu acho delas. Eu acho assim. Elas defende... Por exemplo, a pessoa foi estuprada, né? A mulher foi a vítima. Mas aqui mais tarde eles vão defender. O cara tá preso como coitado também. Então. Ai, coitadinho. Tá preso. É humano. Aí eles esquecem da própria mulher vítima depois. Você sabia que elas são contra a pena de morte? Essas coisas? São tudo contra. Também. Mas ele tá aborto. Nossa. É matar uma pessoa aborto. Tipo assim. O que acontece no caso? A mulher foi estuprada. Tá bom. No momento da assistência à mulher. Beleza. Mas depois o que acontece? Ó, esse aqui parece. Tá um pouco meio inquieto. É. Aí se o cara tá preso... Eles, como elas são de esquerda, vão ter dó dele depois. Não é pra matar, não é pra maltratar, sabe? Você sabia que eles são contra a castração? É isso, eu sei. Absurdo. Aí você já diminui os estupros. É isso aí, amigos. A situação disso aqui, ó. Oi, irmão. Tô dentro da locomotiva. Tô dando rolê. Pega a boca e você vê eu não vou se passando. A situação disso aqui, gente. Que triste. Ó, livro aqui. Tô achando muito livro, ó. Livro. Negócio de Playstation. Roupa. Tudo matéria de furto, com certeza. Mas já era um, não sei. Tá, lá no aluno. Tá, tá? Eu tô dando aqui a atenção. A situação, amigos. Isso aí, amigos. Vamos passar pra cá agora? Aí, ó, o motor. É, isso é meu, mas não tô comentando muito. Cuidado, Yuri. Olha isso aqui, ó. Tudo motor isso aqui. Nossa. Aqui dentro tá um pouco mais inteiro que a outra ali, ó. O freio. É. Tá com cheiro de cocô aqui, desculpa, hein. Não, não. Não é aí, não, né? Olha o cheiro, será da... Acho que é aqui embaixo. Porque aqui tem a gente que caga aqui embaixo. E que caga. E deixa o cocô tudo aqui embaixo, hein. A bosta. É que não tem como abrir, né? Nem tem como arrombar, porque esse aqui tá... Deixa eu filmar daqui, então. Vou nem entrar aí, não. Vou só filmar daqui assim. Como se tivesse dentro assim, ó. Dentro da máquina. Aqui, ó. Tem esse negócio de freio. Tem negócio de freio inteiro aqui. Tá na mesma situação. Não tem piso mais, né? Só aqui. Nossa. Acho que como botaram fogo aí... Olha o piso ali, ó. Do... Da máquina. Aqui é onde é ligado a locomotiva. Ah, só agora eu quis perceber, ó. Nossa. Vai ligar a locomotiva. Isso. Ligar os disjuntores. Então vai. Disjuntores. Nossa, minha situação. Os caras foram embora, Ferro Modeloino? Tá, tem um ali. Olha aqui, ó. Aranheiro. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu dar um pausa aqui. Vou passar pro outro lado aqui. Eu vou entrar aí, então. Tá, tem um. Tá?